Olá pessoal, desejo boas-vindas a todos e todas ao curso de Relações Internacionais. Eu sou o professor Lucas Milandês de Lima Almeida, sou, digamos, o mais recente contratado até o momento do departamento. Estou em processo, terminando, finalizando o processo de transferência, né, de Departamento de Economia para Departamento de Relações Internacionais. Eu sou de Recife, né, eu nasci em Recife, mas eu me mudei para João Pessoa em 2005, eu vim fazer a graduação em Economia aqui em João Pessoa, na UFPB, fiz o mestrado, terminei a graduação em 2008, 2009, e iniciei já o mestrado e fiz o doutorado na Universidade Federal da Bahia. Então, eu comecei a lecionar aqui na UFPB em 2009, ainda como professor substituto, ainda também como graduado, no caso, então tinha terminado minha graduação, houve um concurso para substituto e eu participei desse concurso, terminei sendo aprovado e trabalhei como substituto e fiz o mestrado concomitantemente, né, Então, em 2009, iniciei a lecionar aqui na UFPB. Em 2011, já terminado o mestrado, terminei o mestrado um pouquinho, adiantei, né, alguns meses o mestrado para poder fazer o concurso e concorrer a uma vaga de professor efetivo de Economia. Eu assumi como professor de Economia efetivo no Departamento de Economia em setembro de 2011 e quando foi, ainda só como mestrado, né, quando foi em 2014, eu saí para fazer o doutorado. Eu fui para a Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Economia da Bahia, de Salvador, e fiz o doutorado na área de Desenvolvimento Econômico. É, na área de Economia, mas com concentração em Desenvolvimento Econômico. No caso do mestrado, eu fiz na área de concentração de Economia do Trabalho. Em 2014, eu saí, em 2018, eu retornei, defendi minha tese de doutorado em 2018, voltei ao FPB para dar aula, na verdade, já voltei antes, um pouquinho antes para dar aula, não consigo ficar tanto tempo sem dar aula, mas enfim. A tese de doutorado, ela foi defendida em 2018, em 2019, houve um concurso nacional, o Conselho Federal de Economia promove um concurso nacional de trabalhos acadêmicos, e essa tese ficou em segundo lugar em 2019, nesse concurso das teses defendidas no ano anterior. Então, atualmente, eu coordeno o PROGEB, sou coordenador do PROGEB, que é o Projeto Globalização e Crise na Economia Brasileira. Então, esse é um projeto que busca... na verdade, é um grande projeto, né? Ele, digamos, é um guarda-chuva e dentro dele tem vários subprojetos, várias instâncias, que atuam de formas diferentes e cada um com seu objetivo específico, mas compondo o objetivo geral do PROGEB. Aí, nesse... em outros vídeos, né, especificamente, eu posso falar, tratar sobre essas outras atividades acadêmicas, mas, basicamente, no PROGEB a gente tem todos os pilares da universidade, que constituem a universidade. Temos projetos de pesquisa, projetos de extensão e projetos de ensino. Esse projeto, ele existe desde 2002 no Departamento de Economia, mas, com a minha transferência, ele também vai ser transferido para o Departamento de Relações Internacionais. Atualmente, eu também coordeno, e tenho já desde 2018, na verdade, desde que eu voltei do doutorado, coordeno projetos de iniciação científica, projetos de pesquisa. Atualmente, também coordeno um projeto de extensão, chamado Observatório Econômico, que vai ser objeto de um outro vídeo que eu vou produzir. Esse projeto de extensão já existe também há bastante tempo, há mais tempo, desde 2009. Já coordenei atividades de monitoria, mas, no momento, não coordeno. Apenas sou orientador, participo como um dos componentes do projeto, atualmente. Além disso, do ponto de vista acadêmico, fiz alguns artigos publicados em revistas especializadas, em congressos, etc. Participo como revisor de algumas revistas. Em termos de produção, digamos, é isso. Eu acho que isso é suficiente. Mas, em termos da área que eu trabalho, como é que eu vou contribuir para o Departamento de Relações Internacionais? Estou chegando como professor de Economia Brasileira Contemporânea 1 e 2. Pega o processo lá desde o modelo primário exportador até os dias atuais. Então, eu especificamente leciono nessas áreas. A Economia Brasileira é o objeto de estudo principal dos meus estudos. Todos eles, uma parte deles, versam sobre a Economia Brasileira, né? Então, a Economia Brasileira, digamos, é o meu principal objeto de estudo. É aquilo que eu analiso fundamentalmente. Mas, não só. Do ponto de vista da análise das minhas preocupações em torno do meu objeto de estudo, fundamentalmente, é o processo de desenvolvimento econômico. Não no sentido mais estrito, apenas de ampliação de renda, de riqueza. E, pura e simplesmente, distribuição dessa riqueza. Mas, sobretudo, numa visão marxista, numa visão do que é o desenvolvimento social. O que é o desenvolvimento da sociedade em determinado tipo de modo de produção, em determinado tipo de formação econômico-social. No nosso caso, especialmente, uma formação econômica dependente. Por isso, também, utilizo bastante, como fundamentação teórica, dentro da economia marxista, a teoria da dependência. Além disso, também trabalho com a teoria das crises cíclicas de superprodução. A tese desenvolvida por um professor emérito da UFPB, que foi meu orientador na graduação e no mestrado, a qual eu também continuo dando desenvolvimento, o professor Nelson Rosa Ribeiro. E, como eu falei, a economia brasileira é o meu principal objeto de estudo, é o que eu mais analiso, mas também estudo economias latino-americanas a partir da análise do desenvolvimento do desigual e combinado. Eu acho que é isso. Talvez a dica que eu possa dar para vocês é que aproveitem todos os momentos, absolutamente tudo que vocês puderem da universidade. Sei que, no momento, estamos no período remoto, mas, quando ela voltar, vocês aproveitem todas as atividades possíveis, desde as acadêmicas às extra-acadêmicas. Isso é muito importante para a formação do profissional e da pessoa que vocês vão ser a partir daqui. Eu acho que é isso. Muito bem-vindos, bom trabalho e vamos lá.